O trabalho justifica o caráter de cada indivíduo, grupo ou comunidade. Justifica o caráter de cada nação, isto é, se ela é justa ou injusta, se investe ou se não investe no trabalho e para com seus cidadãos. O trabalho justifica a personalidade de cada indivíduo e de cada família. Se ele é bandido ou herói. O trabalho justifica o caráter de cada família. Obrigado. O trabalho justifica o caráter de cada família.